Então vamos trazer cantoria, Vicente Reinaldo e José Cândido, a todos vocês. O poeta, o sacerdote e a arte, a religião, cantoria é profissão que o cantador vive dela, Viola a companheira que o poeta ama e zela, e é diferente o amor que a gente sente por ela. Quem não tem vivência é bela, se iguala aos bisquinhos, A verdade é como a rosa, é boa mas tem espinhos, O mal estreita as estradas e o bem alarga o caminho. O cantar dos passarinhos deixa alegre as manhãzinhas, E as nuvens brancas parecem escurtinas de altas linhas, Que Deus botou pra secar no calor das tardezinhas. Quem sai fora das linhas, Que levam ao bem-estar, Que era no futuro próximo, tristeza pra lamentar, Depressão para curtir e motivo para chorar. Tem homem que deixa o lar pra de outra ser marido, E quando não dá certo volta, pede pra ser acolhido, E quem trai só sabe se dói quando também é traído. Já está compreendido que no mundo dos mortais, Quem muito conhece os homens, mas estima os animais, Porque tudo que Deus fez possui valores iguais, Machuca o peito demais e sofrer por quem não lhe quis, Que a borracha não apaga a marca da cicatriz, Que foi deixada por quem um dia lhe fez feliz. Quem faz alguém infeliz, tem uma mente pequena, No tribunal da razão, o remorso lhe condena, A sorte dega o perdão, e o destino aplica a pena. Faça o bem que vale a pena, e ande de cabeça erguida, Que as caminhadas são longas, e por essa estrada cumprida, A morte também camina, seguindo os passos da vida. Pra vida é curta ou comprida, O final é o jazigo, Quem conta o que está sentindo, dá gosto a seu inimigo, E quem põe veneno no joio, pode envenenar o trigo. Derrote seu inimigo, usando as armas e do bem, Que o coração dele afrouxa, perdendo a raiva que tem, Quem alimenta a vingança, tá fazendo mal também. Beleza, maravilha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.